E agora falando de futebol, o Tricolor da Serra treinou intensamente na tarde desta sexta-feira. O time está se preparando para disputar a Copa Rio. O futebol é uma das modalidades de maior desgaste físico dentre os esportes. No jogo de futebol, em qualquer nível, o treinamento e o condicionamento físico são fundamentais. São poucos os esportes que se pratica em tamanha área e tempo sem intervalo. No treinamento físico do futebol, são treinadas diversas valências que são utilizadas no jogo em si. Essas valências são resistência, força, flexibilidade, coordenação, velocidade, agilidade, equilíbrio e descontração. Uma boa equipe começa por uma boa preparação física. O preparador físico Paulo Fagundes faz um trabalho específico com a equipe do Friburguense para a disputa da Copa Rio. Está pronta. O grupo está prontinho para estrear nesta quarta-feira no Rio contra o Bonsesso. Nós estamos praticamente quatro meses trabalhando. Fizemos um trabalho diferenciado este ano. É um trabalho em bloco, junto com o fisiologista Gustavo. Então o trabalho está dando certo. Vamos guardar forças agora para essa reta final de apronto. Qual o segredo para manter o Cadão jogando em alto nível e os 42 anos de idade até hoje? O Cadão é um atleta exemplar, entendeu? E aí junta a vontade de jogar o lado profissional dele, que é um atleta, entendeu? Isso fica fácil para quem trabalha com ele. Não só o Cadão, mas o Sérgio também tem uma idade já acima, né? Aí vem o Bidu, vem o Ziquinha mais abaixo, né? Mas é um grupo excelente trabalhar que não tem problema algum. Para o auxiliar técnico Luiz Mendonça, o trabalho feito com quatro meses de antecedência faz toda a diferença. Não é à toa que começamos aí bem antes, que as outras equipes, quatro meses antes, já focando nessa preparação da Copa Rio. Então parte física com o Paulo e o Gustavo aí já está nos ajustes finais, né? Prontinho. E agora é praticamente campo, né? E parte tática, o Gerson acertando alguns pequenos detalhes e aí espantar um pouquinho a ansiedade para a estreia. Os jogadores estão bem motivados? Você vê isso neles? Totalmente, muito motivados. Estão buscando justamente chegar numa final e aí decidir uma vaga para a Copa Rio, a Série D. O objetivo é buscar realmente a Série D, se vai ser campeão da Copa Rio ou não, mas o grupo está focado e está, sim, com a cabeça para essa situação. E o Friburguense estreia na Copa Rio nesta quarta-feira, dia 27, às 3 da tarde, contra o Bom Sucesso, no estádio Teixeira de Castro.